Eu tive uma dor muito forte no sábado e fiz uns exames lá na UPA mesmo, né, procurei o atendimento e eu descobri que eu estou com uns problemas aí de saúde, mas eu vou contar melhor aí pra vocês, então vamos lá pro vídeo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Vamos lá. Eu estava sentindo um incômodo aqui pra baixo da minha barriga na lateral direita, já faz uns dias ali, mas aí sabe quando você fala, ah, não, acho que é gás, acho que é outra coisa e tal, e era só um incômodo, fui empurrando com a barriga. Aí, infelizmente, aconteceu uma fatalidade, que é um amigo querido, que é o advogado, né, o doutor Ege, aqui o proprietário, né, do prédio onde é a imobiliária da minha irmã, ele faleceu e foi um choque pra todo mundo, a gente ainda tá assim assimilando tudo o que aconteceu, porque ele era um amigo muito querido, a gente se viu o dia todo, a gente conversava, ele adorava mostrar os vídeos, sabe, as coisas de meme, a gente convivia muito, sabe, então ainda estamos assimilando também essa parte, e eu sei que ele assistia aqui também os vídeos no canal, mas é, aconteceu, foi um, está sendo um choque muito grande, então aí eu acabei com que foi empurrando mais ainda com a barriga, só que aí, no sábado, eu senti uma dor muito forte, eu almocei e fui no banheiro, fazer o número 2, e fiz normal, na hora que eu levantei, eu senti uma dor tão forte que eu precisei agachar assim de novo no chão e tomar umas respirações profundas pra conseguir levantar e ir pro quarto. Eu fui até assim, sabe, meio abaixada, e fui pro quarto, isso eu ainda estava de pijama, falei, né, pro Gabriel, pro meu namorado, que eu tava com muita dor, que eu precisava ir na UPA, e fui tentando colocar o pijama, gente, o pijama transparente, eu não consegui trocar a parte de cima, eu só troquei, tipo, coloquei uma calcinha e o short mesmo, assim, da parte de baixo, e fui com ele me segurando assim, me apoiando, porque eu não estava aguentando caminhar até o carro, porque vocês entendam a dor que eu estava sentindo. Naquele momento eu tinha certeza que eu ia chegar na UPA e eu ia sair de lá operada da pêndice. Se você me perguntasse, eu falava, é a pêndice, eu vou sair de lá operada. Mas aí eu cheguei e foi uma doutora muito prestativa, muito atenciosa que me atendeu, o que já melhorou, assim, sabe, já me dá um alívio, porque muita gente sabe que SUS é uma coisa meio complicada. Às vezes a gente vai e dá sorte de ser um médico muito bom, que realmente te examine, e a gente dá o azar de ir lá e ser um médico que nem olha pra cara da gente, né. Mas não, ela me examinou, eu deitei, sentei, ela foi ir apertando ali, né, fiz um exame assim de toque, mesmo assim por cima, na minha barriga. Ela falou, eu acho que é a sua bexiga. Pedi um exame de urina e um exame de sangue, né, um hemograma. E falou, vou te dar um soro na veia. Enquanto eu tomava o soro lá, já fiz o exame de urina, tudo, e tinha que esperar. Só que aí demora, né, gente, até sair os resultados. Eu fui, acho que eram umas duas horas da tarde, e saí de lá tipo oito horas da noite, tá, na UPA aqui de Bitinca. Aí, não deu nada, gente, nada, nada, nada. Ela falou, olha, não deu uma bactéria, não deu uma inflamação, não deu nada no seu xixi e nada no seu exame de sangue, nada. Aí ela falou, será que não é ginecológico? Eu falei, e aí, vamos ver, né. Só que aí, pelo SUS, eu teria que marcar um clínico geral, pra ele me dar um caminhamento pro ginecologista. Então, ia demorar aí vários dias isso. E eu falei, eu não quero sentir aquela dor de novo. Aí eu estava medicada, né, inclusive, agora que começou a sair o roxo aqui, ó, de onde eu tomei o soro. E eu falei, não, vou pagar um particular. E fui no meu médico, que foi o meu médico meio que lá da adolescência, sabe, do meu primeiro namorado sério. Então, eu falei, não, vou lá nele. Paguei, a custa dele é 400 reais, com os exames que eu tinha que fazer, né. O ultrassom, o... Aquela que é por dentro também, o exame ginecológico, né. Pra gente ver se ali a gente descobriu o que estava acontecendo. Então, aí na segunda mesmo, que eu já liguei, tá, na parte da manhã, já tinha, acho que foi pra terça, na parte da tarde. Nossa, meu cabelo tá parecendo um nenor de rato, gente. E pasmem, gente, fazia nove anos que eu não passava pelo ginecologista particular. Tava sempre passando ali uma coisa meio que pro SUS, pelo postão, né, atendimento público. Na hora que ele entra, ele falou assim, ah, dona Laura, já faz nove anos que você não vem. Mas eu falei, não, doutor, mas eu fiz o papo Nicolau, fiz só que pelo público, né. Ele falou, ah, entendi. Aí ele falou, senta aqui, me conta. Aí contei toda essa parte que eu já tava com um incômodozinho, mas empurrei com a barriga, achei que era gases, tal. Aí depois eu falei com essa dor que eu tive. E aí eu ainda falei pra ele, falei, doutor, eu tentei colocar, falei dessa minha tentativa de colocar o Dio pelo SUS, que foi totalmente frustrada. Inclusive, vou deixar aqui já falar do que ele achou. Ele falou, tipo, ficou em choque com o tratamento que eu recebi, tá. Ele ficou sem palavras, gente, pra explicar bem como é que foi. E, cara, eu adoro esse médico, porque ele é aquela pessoa que ele te examina e ele te explica tudo, 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 tudo. A gente foi pro primeiro exame, que foi uma ultrassom, por cima mesmo, aquela que você faz em cima da barriga, certinho. E ele falou, olha, aqui tá tudo certo. Aqui foi naquela respiração de segura, prende, estufa a barriga. Aí ele me mostrou a minha vesícula, mostrou a minha bexiga, mostrou o xixi, gente, caindo, assim, as bolinhas, sabe, na bexiga. Muito engraçado. Mostrou, e foi mostrando pra mim e pra minha mãe, né, que ela foi comigo. Olha, tá vendo que tá branquinho? Olha o formato, ele mede. Ele falou, aqui tá certinho. Ele falou, realmente tá com bastante gás. Você come muito doce? Eu falei, hum, como muito doce. Aí já dá aquela puxadinha de orelha. Aí depois ele falou, olha, aqui tá tudo certo, tá lindo. Vamos fazer o ginecológico pra gente ver o colo, né, ali do seu útero. Foi, fez o exame de ginecológico e falou assim, ó, o seu útero tá, tipo, o colo do seu útero tá lindo, vermelhinho, mostrou pra minha mãe ainda, falou tal. Isso não, o exame anterior já tinha mostrado que o colo tava certinho, assim, as linhas bem delimitadas. Ele falou, só, então aqui, porque às vezes dá um cistinho aqui e pode ser essa dorzinha que você sentiu. Mas ele mostrou, falou assim, ó, não, tá retinho. Dá pra gente ver a linha assim, ó, vincada certinho. Aí ele falou, então vamos pro, pra intravaginal, né, que é a ultrassom que ele coloca o aparelhinho, né, por dentro. Aí eu falei, tá, foi, começou o procedimento. Aí ele falou, mostrou o meu útero, né, e o meu útero ele não é centralizado, né, ele é meio tortinho, assim. Aí ele foi mostrar o meu ovário direito e aí a gente descobriu o primeiro probleminha. O meu ovário direito, gente, eu fiz até uma, imprimi, ó, da internet um desenho pra que vocês entendam aí, pra mim conseguir explicar melhor pra vocês, tá? O meu ovário direito, o ovário é essa pontinha aqui, ó, tá vendo? Esse ovário aqui, essa trompa, ela tá torcida, tá? E é essa dor que eu senti do lado direito, que for a dor insuportável que eu senti no sábado. Esse ovário aqui, ele torceu e se escondeu atrás do meu útero. Então foi até difícil da gente achar ele na intravaginal, entendeu? Ele torceu e se escondeu aqui atrás. Aí ele falou, nossa, mas por que que aconteceu isso? E começou a investigar. Ele falou, vamos ver o outro. Na hora que ele chegou no outro, ele falou, ah, entendi. No meu ovário esquerdo, aqui, eu estou com um cisto. Sim, gente, cresceu um cisto aqui no meu ovário esquerdo. Só que ele é muito, muito grande. Pra que vocês entendam, ele é do tamanho de uma laranja, tá? Até fiz aqui um outro, cortei pra vocês entenderem mais ou menos. Ele é deste tamanho. E o que que acontece? Ele tá aqui e com o peso dele, ele pesou o meu útero e puxou esse ovário direito. Então na hora que ele fez isso aqui, esse ovário aqui torceu. Então eu estou sentindo a dor deste ovário torcido e tem esse problema do cisto aqui, que inclusive ele está maior do que o meu útero. Porque o útero da mulher, ele tá lá bonitinho, certinho. Quando a gente gera um neném, ele dilata pra acomodar o neném, né? Mas o tamanho original dele, eu até marquei aqui, ó. Ele é mais ou menos de sete centímetros e meio por cinco. E aqui são dois centímetros mais ou menos o ovário. E o meu cisto tá do tamanho de uma laranja, tá? Ele é bem grande. E como ele pesou esse ovário, esse aqui torceu e saiu do lugar. Então a dor que eu sinto é desse ovário. Gente, na hora que ele me falou isso, sabe a certeza que eu tinha quando eu fui na UPA que eu saí de lá operada, que eu iria sair de lá operada da pêndice? Eu falei, pronto. Vou ter que escorrer daqui pra Santa Casa pra me operar do ovário. E aquilo já começou a me dar um suador, gente. Vocês não tem noção. Eu não caí a minha ficha, sabe? E eu comecei a ficar muito nervosa. Porque, assim, eu quero ser mãe um dia. E, sabe, parece que eu vi escorrendo, assim, ó, pelo ralo no momento que ele me falou isso. Mas ele falou, calma, vamos sentar lá. Coloca a sua roupa. Eu vou te explicar certinho como é que funciona, o que a gente vai fazer agora, tá? E aí, a gente começou um tratamento. Um tratamento de três meses. Eu voltei agora, então, com o meu anticoncepcional. É um tratamento que a gente faz com o próprio anticoncepcional e que esse cisto precisa diminuir, tá? Porque se ele não diminuir, a gente vai ter que operar. Só que o problema é o outro ovário que tá torcido. Ele não pode torcer mais. Ele tá com uma meia torção. Que é isso aqui, ó. Vamos supor que aqui na pontinha é o meu ovário. Ele fez isso aqui. Ele não pode acabar de torcer assim. Porque isso cortaria o fluxo de sangue que chega no ovário. E aí pode dar muitos problemas, entendeu? Pode dificultar pra mim na parte de ter filhos. Então, a gente começou esse tratamento. E aí, tô rezando pra que dê tudo certo. Daqui três meses que a gente vai saber se tá funcionando. E rezando pra esse cisto também diminuir, pra ele secar. E assim, eu tô muito nervosa. Vou pedir orações aí também pra vocês. Mas que vai dar tudo certo. Agora eu entendi melhor. Estou um pouco mais calma. Como eu falei pra vocês, ele é um médico maravilhoso. É o Dr. Márcio Ferinha aqui de Bitinga. E ele é um médico maravilhoso. Ele me explicou tudo. Me deu uma boa acalmada, sabe? Ele nem quis entrar em detalhes de cirurgia, nada. Ele falou, nós vamos fazer esses três meses. Vai dar certo. E aí você vai vir, a gente vai fazer certinho o acompanhamento. E ele vai diminuir. Se não diminuir, lá na frente a gente conversa. Não tem por que você ficar mais nervosa agora. Então, é assim. Eu comecei aí o tratamento. E vamos ver. Aí ele até me explicou. Falou, olha, se você sentir de novo essa dor, você corre pra UPA, tá? Aí você explica. Porque esse ovário, ele não pode torcer mais, tá? Então, se você sentir muita dor, você corre. Você já explica que eles têm que fazer na hora o exame pra gente ver como é que está esse ovário. Tá? Pra ver se está no lugar, se está certo. Porque se ele der mais uma torção, não pode. Tá? É basicamente isso que ele falou. Porque pode cortar o fluxo de sangue. E esse ovário pode acabar tendo ali uns problemas. E aí a gente já está com esse outro que já está com um problemão. Se esse aqui der mais algum problema fora a dor, o incômodo que eu sinto. Gente, aprendi a conviver com o incômodo, tá? Não é sempre que é aquela dor. E é uma coisa que parece é uma queimação. Parece que está rasgando, assim, ó. Puxando a pele. Rasgando e queima. E junto também vem uma dor meio que uma de cólica, umas pontadonas. É assim, é a pior dor que eu já senti na minha vida. E olha que na minha adolescência eu tinha muita cólica menstrual, tá? Ah, e pra quem que está perguntando, eu não tenho aquele ovário policístico nem nada do tipo. Sempre, nunca tive, tá? Esse é o primeiro cisto que apareceu. E aí, como eu estava falando da dor, não posso, né? Gente, eu tenho que correr pra um atendimento ali porque não pode acontecer mais nada desse tipo. É uma coisa grave. né? Esses ovários aí tá nas mãos, assim, ó. Se eu vou poder ou não ter filhos no futuro. Então, é um peso. Sabe, é bem assim, sabe? Ah, não, acho que eu não vou ter filho. Aí vem uma coisa, assim, que tira dois tapas na cara que fala, não, você quer. Você realmente quer. Você tem esse desejo de ser mãe um dia. Só que também não tô nesse momento agora. mas eu quero, não quero perder essas chances de ter isso no futuro. Mas vai dar tudo certo com as mãos de Deus e é isso, gente. Mandem muitas orações e energias positivas para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.